Olá, tudo bom com vocês? Bom, gente, ontem nós havíamos falado sobre a situação do Gugu, aonde estava rolando um boato em alguns jornais de que ele tinha falecido, na verdade, essa informação era falsa. Então, vamos torcer para que o Gugu saia dessa situação e que ele consiga se curar, que essa situação que aconteceu com ele, esse acidente, possa ser só um momento ruim que ele está passando, que é o que todos nós brasileiros desejamos para o Gugu, que é um dos grandes apresentadores do nosso país. Neste momento, eu vou mostrar para vocês imagens da mansão do Gugu lá nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.